Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai, amor Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai, amor Você se foi Nem ao menos me disse adeus Esqueceu os carinhos meus Os desejos na solidão Você deixou O meu corpo querendo mais Nossos sonhos de amor para trás É sofrência demais, meu amor Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai, amor Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu te ame, amor Deixa que eu te ame, amor Os meus, os desejos na solidão Você deixou o meu corpo querendo mais Nossos sonhos de amor para trás É sofrência demais, meu amor Você se foi, nem ao menos me disse adeus Esqueceu os carinhos meus, os desejos na solidão Você deixou o meu corpo querendo mais Nossos sonhos de amor para trás É sofrência demais, meu amor Música Deixa que eu te ame amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai amor Você se foi, nem ao menos me disse adeus Esqueceu os carinhos meus, os desejos na solidão Você deixou o meu corpo querendo mais Nossos sonhos de amor para trás É sofrência demais, meu amor Deixa que eu te ame amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai amor Deixa que eu te ame amor Deixa que eu te sinta em flor Deixa que eu faça de novo Aquele amor gostoso Ai amor Você se foi, nem ao menos me disse adeus Esqueceu os carinhos meus, esqueceu os carinhos meus, os desejos na solidão Você deixou o meu corpo querendo mais É sofrência demais, meu amor Você se foi, nem ao menos me disse adeus Você se foi, nem ao menos me disse adeus Esqueceu os carinhos meus, os desejos na solidão Você deixou o meu corpo querendo mais Nossos sonhos de amor para trás É sofrência demais, meu amor E a pessoa que se foi, nem ao menos me disse adeus O meu corpo querendo mais É sofrência demais, meu amor E a pessoa que se foi, nem ao menos me disse adeus E a pessoa que se foi, nem ao menos me disse adeus Legenda Adriana Zanotto